Eu venho de um grupo, o Grupo Algar, sou da Algar Telecom, e é um grupo que tem no seu fundador, Alexandrino Garcia, a assinatura do nome do grupo, Algar, suas iniciais. E é um grupo que, há mais de 80 anos, acredita no país, em específico na telecomunicação, há mais de 63 anos. Então, a gente está aqui, a gente é resiliente, e a gente está batendo nos mesmos pontos, porque a gente entende que os próximos 20, 60, 100 anos vão ser muito importantes para essa convergência dos astros, que foi dito aqui pelos colegas. Primeiro, fazer o reconhecimento aqui, que eu acho que é unânime, acho que todo mundo que vive no setor acompanhou, nos últimos 20 anos, a transformação que o setor foi corresponsável e responsável, e talvez no papel de protagonista, por transformar a sociedade brasileira. A gente saiu de um momento em que o telefone fixo era tudo, era bem declarável em imposto de renda, item de inventário, até objetos de negócios paralelos, e passamos para um mundo em que as perspectivas são potencialmente muito grandes. Um mundo muito mais conectado, um Brasil muito mais conectado, mais de 240 milhões de pessoas com acesso a telefone amóvel, 42 milhões de telefones fixos, e outras coisas aqui que remetem a gente para um mundo cada vez mais conectado, um mundo cada vez mais digital, que é essa questão da banda larga, a questão dos aplicativos, e tudo que está no envolto desse ambiente. Porém, nós temos os desafios, e aqui eu traço três colunas aqui, bem sintetizadas aí, já foram faladas aí pelos colegas, a gente tem aí 33 milhões de domicílios desconectados, e apenas 12% com velocidades acima de 10 megabits por segundo. Menos de 40% das pequenas, médias e microempresas utilizando internet com frequência nos seus negócios, e destes 40%, apenas um terço que utiliza de maneira muito avançada, de maneira muito competitiva, de maneira muito produtiva. Uma exigência cada vez maior de conectividade, e que tenha maior abrangência e maior velocidade, isso também foi muito bem explorado aqui. E uma busca de tecnologia, seja nas empresas, seja nas pessoas, nas residências, cada vez mais do dia a dia, todo mundo quer, eu costumo dizer que hoje, às vezes, a falta de energia só é sentido a hora que acaba a bateria, enfim, porque a bateria impulsiona a conexão, e a conexão é que todos querem. Eu pude observar aqui, por ser o último, o quanto que nós estamos conectados, nesse momento, em todos os momentos da apresentação. Bom, aí vem a questão dos investimentos, como que viabiliza isso. No momento, há um sério e profundo desequilíbrio entre os investimentos e os recursos recolhidos pelas empresas. Aquilo que alimenta, realmente, a motivação por mais e mais investimentos. Digo isso não só pela questão financeira, econômica, que foi apontada aqui pelos colegas, mas também até por uma certa intranquilidade, de insegurança que a LGT, o marco regulatório, ainda impõe sobre as empresas, porque temos aí, cada vez mais, doutor Quadros, um tempo decrescente até 2025, que é, até que diga-se o contrário, o fim das concessões. Foi falado aí na falta da destinação dos fundos setoriais, isso é visível, isso aí poderia, mas não vamos ficar olhando para o passado, chorando o leite derramado, mas poderá resolver muita coisa. A questão dos TUPs, eu acho que ela é emblemática, porque, sabe, eu acho que nós vivemos num país que nós não podemos nos dar o luxo de rasgar, queimar dinheiro. Verdadeiramente, isso é o que nós fazemos hoje. Esses 400, 500 milhões que foram mencionados aqui, é o que verdadeiramente a indústria faz todos os anos por manter os TPs, porque está lá na lei e tem que manter, e se não mantiver de maneira bem adequada, ainda gera pardos e mais problemas aí para todos que operamos nessa questão. Tem aí os indicadores, que são indicadores que foram contemplados, foram vislumbrados para um momento de 20 anos atrás, e que venhamos e convenhamos, é um pouco diferente daquilo que, seja as empresas, as pessoas querem hoje em dia. E digo para vocês, custa muito, muito, muito para as operadoras, há estruturas, sistemas, pessoas para cuidar de todos esses indicadores aí, e mesmo assim, também é objeto de pardos, justos ou injustos, mas sim. E, certamente, e aí me permitam, os colegas aqui não falaram isso na mesa, mas nós temos um problema básico. Todo mundo quer levar a infraestrutura, todas as cidades, toda a população quer, mas ainda um problema sério aí, protagonizado aí na infraestrutura, para colocar antenas, para se colocar dutos, para se colocar uma série de coisas nas cidades aí, a gente esbarra na ineficácia ainda, porque ela não foi ainda totalmente plantada, da lei das antenas. A gente tem cidades, que, por um lado, a Anatel nos obriga a entrar com determinados serviços, mas, na hora que chega lá, não avança. A gente leva lá pessoas do Sinditele Brasil, cientistas, levamos pessoas da Anatel, mas nada demove aquela localidade, aquela governança daquele local em ceder realmente o local que precisa ser feito. E eu acho que isso é comungado aqui por todos na mesa, aqui do meu lado. E, simultaneamente, a gente tem aí, isso não foi muito falado aqui, mas é uma realidade, tem aquele paralelismo de serviços parecidos, serviços que funcionalmente fazem a mesma função e que têm regras diferentes, tributárias, de qualidade, de obrigações, que geram, vamos dizer assim, boa percepção na população, são bons produtos, não se nega disso, mas não são justos em termos de competição com os produtos que existem nas operações. E ainda tem aí essa questão de não perceber que a gente vive em diferentes Brasils, isso foi colocado aqui, onde há, sim, competição em alguns locais, competição que não precisaria ter, de maneira muito forte na regulação, obrigações de não ter determinado plano, não poder fazer determinadas coisas, como a questão aí da franquia, da banda larga. Isso aí é uma coisa que seria não ter, vamos dizer assim, limites em nada que se consome, energia, enfim, combustível, você poder consumir um valor fixo. Então, eu acho que esses novos modelos aí precisam também ser percebidos aí como desafio do setor. E aí, eu acho que, talvez, a boa notícia, e certamente é uma boa notícia, é que, veja, são poucas coisas que estão sendo discutidas, já há bastante avanço nas discussões, já há bastante convergência nas discussões, e estamos falando aqui, basicamente, dos mesmos pontos que foram colocados, o TAC, o PL79, os TACs, a questão de uma regulação mais eficaz, que fomente mais investimentos, e acrescento essa questão da lei das antenas aqui. Só um parêntese aqui no comentário que foi feito sobre a parte fiscal. Eu acho que é superinteressante observar, e eu concordo com os colegas, a gente esteve presente também, que a gente foi lá brigar para não aumentar a carga tributária do setor. Mas eu acho que essa casa aqui, viu, doutor Carlos, e outras casas pelo Brasil deveriam brigar por reduzir, porque, acho que o Schroeder falou, nós temos aqui uma indústria que é transversal e que, de maneira direta, direta, impacta na produtividade das empresas, na produtividade das pessoas e das famílias. Então, é uma coisa que, aí também, pegando um pouco do que o Schroeder falou, a hora que compara, fala assim, não, que as maiores cargas tributárias, cerveja e telecom, nós estamos comparando coisas distintas. Apesar de eu gostar muito da cervejinha, no final de semana, é um item supérfluo. Nós estamos falando de telecomunicações que vai na base da produtividade das empresas, da produtividade das famílias e, por conseguinte, na produtividade do país. E aí, eu encerro com esse slide aqui, que ele tenta sumarizar um pouco do que nós esperamos, que eu acho que é um comungo aqui, todo o setor, para os próximos 20 anos. Será legal demais, se a gente, não nós, mas algumas pessoas que, depois de a gente chegar em 2037, e falam, olha, aqueles outros astros lá, eles pegaram uma coisa e fizeram, assim, fizeram, de alguma maneira, uma convergência para gerar um país mais competitivo, um país que cresceu mais, um país que gerou desenvolvimento sustentável, um país que incluiu o digital, porque fala-se muito em inclusões aí, mas, se não incluir o digital, nós vamos ficar muito para trás. E que gerou empregos e trabalhos, não estou falando só emprego, mas trabalho, ocupação. Para isso, esta convergência aqui, tem que trabalhar essa questão das cidades digitais, cidades amigas da banda larga, para favorecer a instalação de infraestrutura. Empresas digitais que permitam, que sejam permitidas e que tenham mais condições de usar dispositivos, tecnologias mais eficientes e competitivas e que as torne mais eficientes e competitivas, e pessoas mais conectadas, informadas e, por conseguinte, produtivas. A base disso tudo está em conectividade. Nós estivemos, no início deste ano, em um congresso, fora do Brasil, em que a palavra, a frase que mais foi dita lá é que conectividade não é sexy, mas é essencial. Se não tiver indústria 4.0, digital, esqueça, não vai acontecer. Precisa ter isso em abundância, em alta velocidade, em preços competitivos. Isso vai fomentar, certamente, outros ecossistemas digitais, e aí começam essas coisas todas aí. IoT tem uma política nacional sendo desenvolvida, isso é muito louvável e necessário. O IGOV tem muito aqui de ser desenvolvido, e aí vai para a parte de saúde, a indústria 4.0 e tudo que de tão bonito vem pela frente aí. E, certamente, uma sustentabilidade, porque quem está por trás disso aí, e eu também concordo que o modelo tem que ser privado, não há que se falar em concessão, o mundo tem dito isso para a gente, tem mostrado isso aí, precisa ter motivação que se traduz aí numa geração de valor minimamente compatível com o risco que estamos falando aí em decorrência da complexidade dos montantes aí envolvidos.